E aí galera, beleza? Breezy de volta com mais um vídeo do eFootball E vamos lá galera, pro próximo empresário que vai chegar no eFootball 2025 European Club Selection Attackers, beleza? Temos aqui alguns destaques que irão compor essa box, né? E aqui galera, é o seguinte É a box dos jogadores bugadinhos, tá? Esses jogadores aqui não são dos mais, digamos assim, hypados Mas cara, eles tem uma gameplay muito bugada Eu vou começar aqui pelo Samu Omorodion, jogador do Porto, cara, espanhol Esse cara é muito bugado Inclusive, na última partida do Porto que eu assisti, ele fez um hat-trick, cara Ele joga muito, esse carinha aqui, beleza? Vamos colocar aqui 35 níveis nele, já que ele é jovem, né? Vamos colocar o técnico, cadê? Vou colocar... Deschamps, beleza Aí tá Omorodion, finalização 9.2, velocidade 9.6 Talento ofensivo 90 Vamos ver aqui também o Bakayoko, que também é bugado, tá? Jogador do PSV Vamos lá, ponta direita Olha aí Aceleração 99, equilíbrio 9.1, drible 9.4 Talento 90 também Outro jogador aqui bugado, Balogun Jogador do Mônaco, cara, é muito bugado esse Balogun Já tem outras versões dele ali, inclusive, né? Como você viu Tá aí o Balogun 99 de aceleração também Finalização 9.2 É, essa box aqui é dos ligeirinhos, tá? Outro jogador aqui que eu gosto também É o Mudrik Jogador do Chelsea, ucraniano Também curto bastante, tá? Tá aí, ó Inclusive, é o mais rápido, né? Desse daí que eu mostrei, ó Aceleração 99, velocidade 9.8 Com o técnico Deschamps Talento 9.1, controle 9.4 Dribble 9.5 E, pra finalizar aqui, galera Dos que eu conheço O Edwards O Edwards, né? Porque os outros, na minha opinião, ali não vale a pena não Velocidade também Aceleração, equilíbrio, curva Condução firme dele Não perde a bola, cara O cara vai correr com a bola muito bem Porque ele tem um controle de bola 9.5 É a condução 9.9 Ninguém tira a bola do pé dele Nem ele perde a bola Muito bom isso, tá? E é isso, galera Dos destaques são esses aqui, tá? Agora vamos lá começar Com os épicos, né? Que são realmente O atrativo principal De toda a boxe, né? Então bora lá Stoy Stochkov Quem lembra aí Daquele evento Que a Konami fez, né? Lá de final do ano Que tinha uma boxe Com Stochkov, né? Eu tirei ele grátis E esse cara aqui É simplesmente Muito bom, cara É um atacante muito bom mesmo Não esperava Que ele seria tão bom Estilo de jogo artilheiro, tá? Aceleração 96 91 ali de velocidade Finalização 94 Isso daqui, galera Sem um ímpeto, tá? Os testes que eu tô fazendo aqui É sem um ímpeto Adicional, tá? Com um ímpeto adicional A ficha dele é oficial Ele deve vir muito melhor Do que isso aqui Aqui é mais ou menos Pra gente ter uma base, beleza? Vamos lá Aqui outro jogador Que vai vir nessa boxe, galera É o Tote Francesco Tote Tá? O jogador aí da Roma Vai vir pela Roma O Francesco Tote Ele vai vir com o finalizador nato Que é a habilidade Que o jogador Mesmo estando desequilibrado Em posições Não tão boa Ele finaliza ali De uma forma bugada Eu tenho um Mbappé Com essa habilidade Realmente Faz uma certa diferença E olha essa ficha do Tote E o mais legal de tudo Quem lembra do Tote Iconic Moment no PES Sabe que ele era realmente Uma tartaruga Lento demais Mas galera Aqui a Konami colocou 90 de aceleração 87 de velocidade No Tote Se ele vier realmente E muito provavelmente Vai vir com essa ficha Controle de bola 96 Dribble 99 Condução 98 Passe rasteiro 92 Passe alto 90 Realmente Um Tote Excepcional Muito bom mesmo Tá E o Tote E pra fechar Galera Aqui os Os épicos Johan Cruyff Galera É o seguinte O Johan Cruyff Galera É a versão mais jovem dele Tá 26 anos Porque as outras versões Ali Tem o que? 27 anos É 27 Todas as outras versões Do Cruyff Tem 27 E essa aqui Pelo Ajax Será a versão Mais jovem Aí Do nosso Johan Cruyff Beleza? Vamos ver aqui Eita Esse Cruyff Vai ser Será o melhor Cruyff do jogo Eu conheço muita gente Que é fã do Cruyff Acha ele aí Seu jogador favorito Então tá aí Meu amigo Equilíbrio 96 Tá ali galera Condução 91 Finalização 94 Curva 95 Muito bom mesmo Galera esse Cruyff Tá Muito bom Joga de SA Meio atacante Segundo atacante Centro avante Ponta direita Ponta esquerda Esse Cruyff Tem tudo pra ser O melhor Cruyff Do jogo Beleza? E galera Uma curiosidade Pra vocês Que tá rolando Essa imagem aí Dessa box Galera Com Cristiano Ronaldo Benzema e o Bale O trio BBC Mas galera Não se empolguem muito não Que isso aí Nada mais Nada menos é Galera Do que uma fanart Beleza? Fanart aí Que algum fã Algum criador aí De conteúdo das redes sociais Como eu já vi Em mais de um perfil Essa imagem Então não dá pra saber Ao certo Quem criou Ainda mais que não tem Uma marca d'água Ali Identificando Mas alguém aí Algum fã Do trio BBC Cristiano Bale E Benzema Criou essa imagem Mas nada Por agora Só o Bale mesmo Que a gente sabe Que tem a versão dele Épica no jogo Mais os outros Dois Do trio BBC Nenhuma Novidade Nenhuma informação Beleza galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E fui